Em 2018 vai começar com aumento. A Artesp anunciou hoje que a partir do dia 2 de janeiro entra em vigor o reajuste das tarifas de ônibus intermunicipais. O aumento será de 3,32% e foi autorizado pela Agência de Transportes do Estado de São Paulo. O reajuste vale tanto para as linhas suburbanas, que são as entre cidades vizinhas, quanto as rodoviárias de maior distância. Quem quiser escapar de pagar um pouco a mais no preço das passagens, pode comprá-las antes do aumento. A Artesp alegou que os novos valores foram necessários depois de 18 meses sem reajustes e também por conta da inflação acumulada no período.